Tá, vamos lá, mano. Vamos passar um pouco de vergonha. Tem um vídeo aqui que ele já começa bem demais, que é Pessoas que Acham que São Bicho. Que é do Pisca. Ai, meu Deus do céu. Eu não tinha visto isso, não. Eu acho que a gente vai passar uma vergonha legal, mano. Esse vai ser um vídeo interessante. Vambora. Mano, eu quero mostrar um bagulho incrível que eu achei aqui no TikTok. Fala, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Deixa eu até botar a câmera aqui pra... Vamos aí, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. O TikTok só parece doideiro. Eu apaguei um pau pra essas pessoas. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Isso aqui se chama quadrobismo. Quadrobismo. Se liga, rapaziada. Isso aqui. Vou tirar a música. Ah lá, em quatro patas. Ah lá. Toma. Toma. Ai, pai. Tem um molejo demais. Agora que vem o highlight. Agora que vem o highlight. Olha as pedras voando. Flau. Caralho. Sem música, tudo fica mais ridículo. Tem o medo de gente assim, furry. Então, eu achava que isso aqui era tipo furry, tá ligado? Não, furry eu tenho medo, eu confesso. Mas isso aqui tá legal. Deve ser, né? Uma vertente do furrinismo. Isso aqui é o tal do Terian. Essas pessoas são Terians. E o nome disso aqui é quadrobismo, sei lá. E as pessoas tão engajadas. Eu queria muito saber meu Terian type. Poxa, só você pode saber, mas pra ajudar, vídeo documentário, faça meditações, peça sinais em sonhos. Você vai descobrir, eu tenho certeza. Descobri que sou Terian. Tigre e cavalo são meus Terian types. Mas não consigo fazer quadriobics direito. Minha família acha estranho. Gente, eu tô tendo muitos haters. Me ajudem a combater eles, por favor. Como que põe lento o parte da Metals do vídeo tut? Já daqui, ó. Eu queria muito saber o meu Terian type. Poxa, só você pode saber. Mas pra ajudar, veja documentários, faça meditações, peça sinais em sonhos. Você vai descobrir, tenho certeza. Gente, eu tô tendo muitos haters. Me ajudem a combater eles. Algum Terian do Rio Grande do Sul? Porto Alegre? Olha, vários lobos. Isso aqui é lobo. Isso aqui é tigre. Isso aqui é lobo. Qual o meu Terian type? Qual é seu Terian type? Nossa. Vambora? Vamos nessa? Qual é sua maior qualidade? Fiel, inteligente, forte, poderoso. Mano, vocês vão decidir. Vocês vão decidir qual que é cada uma das respostas. O pai é fiel? O pai é fiel? Uma coisa que o pai é fiel. Qual é seu maior defeito? Burro? Egoísta? Medroso ou esquisito? Cara, pior que eu tô entre burro e esquisito. Eu tô entre burro e esquisito. Esquisito ou burro? Medroso? Mano, eu acho que eu vou de esquisito. Eu vou de esquisito. Se o seu familiar estiver em perigo, o que você faz? Nada. Não gosto deles. Chama o resto da família pra ajudar ele. Chama alguém pra ajudá-lo. Sozinho, vou ajudá-lo. Outro. Sozinho, vou ajudá-lo. Sozinho, vou ajudá-lo. Pode crer? Nada? Sozinho, vou ajudá-lo. Sozinho, vou ajudá-lo. Se você puder ser um animal, qual você seria? Aranha, gavião, leão, cachorro, gato ou outro. Ah, desses aqui o gavião, né? Pra voar? Muito foda. Pô, gavião, muito pica pra voar. Cachorro, galera. Ai, cachorro, meio chato. Eu vou de gavião. Gavião. Qual animão que você mais detesta das opções? A aranha. Não quero ler o resto, não. Cachorro. Pofo, todo mundo ama. E ama todo mundo. Isso aqui é lobo. Isso aqui é lobo. São pessoas... Au, au. Os que se identificam como... Caralho, mas eu falei que... Caralho, esquisito. Um animal. Ó, tem outro pulo aqui, hein? Esse pulo aqui é highlight, hein? Esse pulo aqui é highlight. Ó lá. Vem lá do fundo, ó. Ó, ó. Um plugue anal. Um plugue anal de rabo feupudo. Ó lá. Toma. Mano, isso aqui deve fuder o... Ô, gente. Eu... Eu... Tá vendo quando eu falo que no futuro nós vai ser os velhos conservadores? Porque é capaz, gente, que no futuro isso aí seja normal, tá ligado? E aí, galera, desculpa. Eu vou ser o cara que eu vou falar... Eu vou olhar e vou falar... Mano, esse mundão se perdeu. O mundão se perdeu, mano. Nós se perdemos. Eu não vou aceitar que isso é normal, não. Não vou, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que bode na minha cabeça. Olha isso, essa senhora. Que delícia. Que bode que a galera andando de quatro e imitando o bicho... É normal! Pulso pra caralho. Olha o jeito que cai... Nossa, essa senhora. Mano, isso aqui não é possível. Não aceito, mano. Além de ser assustador. Além de ser assustador isso aqui. E é um adulto fazendo isso. Não aceito. Criança é normal, né? Fica brincando. Mas... Não consigo aceitar isso, mano. Que coisa de maluco, gente. Sei lá. Preocupante. Mas, mano, eu faria isso aqui. Eu brincaria de andar em quatro patos. Eu gosto de coisa... Ah, quando eu tinha uns seis anos de idade. Eu gosto de coisa diferente. Mas eu não sei se eu me filmaria... Mano, será que vão me cancelar no futuro se eu for um velho falando que eu não aceito... A galera andando de quatro? Postaria. E... Tipo assim, terianfóbico, tá ligado? Então, é pai a ser terianfóbico? Você não... Eu acho que a parte ruim é se filmar. E se eu fosse escolher um animal... Ah, mas também assim, não tô fazendo mal pra ninguém, né? Só pra todo mundo que tá assistindo isso. Ah, o pra eu ser, mano, eu seria o... Um macaco, né, mano? É muito mais foda. Ah, é mesmo. Um lobo, uma raposa, um tigre. É da hora mesmo. Olha lá, aí aqui tem um tigre. Mas era bom procurar um especialista da área da saúde. Pra tá dando uma olhada nisso, né? E um cavalo. Muita gente gosta de ser cavalo também. Não, aqui... Gente... É que assim... Não, vai, eu vou tentar, ó. Eu vou me desconstruir ao longo desse vídeo, valeu? Eu vou chegar no fim desse vídeo achando do caralho os terian. Dá uma olhada. Aparentemente, pelo que eu dei uma olhada por cima, você não escorra... Eu seria a vaca da sua mãe. Caralho. Caralho. Não escolhe ser um terian. Você não escolhe ser um animal. Você já nasce assim, porque eu acho que é uma reencarnação de vidas passadas, um bagulho assim. Mas, mano, coincidentemente, todo mundo nasceu tigre, todo mundo nasceu lobo, todo mundo nasceu cavalo, todo mundo nasceu animal foda, né? Ninguém nasceu peixe. Não vi ninguém que nasceu tilápia. Ninguém é um tatu? Ninguém tem um tatu interior? Um tatu bola? Eu tô em dúvida sobre o ser terian. Eu não sei se sou um cachorro da raça Border Collie ou Husky. Quer escolher até a raça do cachorro, né? Não pode ser um da raça... Eu quero ver a resposta, peraí. Olha, você se sente como o quê? Como um cachorro, um gato. Energia. Você tem algumas visões como... Bom, eu descobri esses dias. Eu sou um gato. Eu também. Border Collie ou Husky? Quer escolher até a raça do cachorro, né? Não pode ser um caramelo vira-lata, né? Tem que ser um Husky, um Border Collie, um Schwarzenegger, um Arnold Schwarzenegger. Eu só acredito na sua desconstrução se no final você dizer que você se identifica com algum animal. Fechou. Eu não sei se sou um cachorro da raça Arnold Schwarzenegger. Moça, um terian pode namorar um não terian? Eu imaginei que chegariam... Eu imaginei que chegariam perguntas assim. E a resposta é... Olha essa imagem, mano. Olha que imagem bizarra. Olha isso aqui, mano. É uma mão humana com uma patinha de cachorro dentro. É tipo assim... Esquisito. Um humano e um... Esquisito. Esquisito. Um terian não precisa se relacionar apenas com outros terians. Laços de amizade ou relacionamento... Monarque? É, o Monarque deve ser um terian. Podem surgir de qualquer lugar. Desde que verdade... Mano, e o Monarque tomando golpe nos Estados Unidos? Deiros, afinal, ser um terian não é sobre agir de modo selvagem ou sobre se isolar. E sim, sobre se conectar com quem você já foi um dia. Sobre encontrar sua verdadeira natureza. Encontrar sua verdadeira natureza. Aí o cabra tá com os braços abertos no meio da floresta com um... E um rabinho! Um plugue anal, né? Eu descobri a minha verdadeira natureza. Mano, tem vários BR fazendo isso. Como você descobriu que era terian? Mano, mas... Ô gente, sabe o que eu tô vendo aqui? Não dá nem pra gente zoar um bagulho desse, mano. Que claramente isso aqui é uma criança de o quê? Uns 12 anos? Ô, eu tô maluco. Não parece? Tipo uma menina de 12 anos? 13 anos? Não é? Dá sim pra zoar? Mano, eu não sei explicar. Assim, mano, eu com certeza brincaria de sair correndo de quatro patas. Pra caralho! Eu já fiz muito! Eu não sei explicar porque esses vídeos em específico são tão desconfortáveis. Ai, eu não sei. É muito desconfortável. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu não sei se é o Edith... Senão os olhos vão crescer achando que isso é certo, mano. É aí, é. Deixa o bagulho dramático. Se é a roupinha de furry que deixa o bagulho estranho, tá ligado? Mano, isso aqui é tão bizarro. Mano, eu não sei se... Acho que o que mais me deixa desconfortável é o fato de que tem uma porta aqui. Então, a qualquer momento, tipo, a tia dessa moça pode sair, tá ligado? E aí, imagina você ver a Lourdes. A Lurdinha. Indo oferecer um pão de queijo pra Letícia. E a Letícia tá assim, ó. Tá ligado? Quer um pãozinho de queijo, Letícia? E a Letícia tá assim, ó. Pizarro que eu não sei se eu conseguiria almoçar assistindo isso aqui, tá ligado? É esse naipe. Acho que eu ia passar mal se eu tivesse almoçando assistindo isso. Ah, tá. Esse vídeo tá perguntando pro público, né? Como você descobriu que era Terian? Então vai ter bastante interesse. Ah, é. Vamos lá. Eu descobri porque amo gatos e tive um sonho de eu ser um gato e senti que eu era um Terian. Resolvi pesquisar sobre e sou um. Ah, eu sou um gatinho. Eu descobri graças ao TikTok. Lugar bom. Legal. Pra descobrir que é um Terian. Desde criança eu sempre tive uma vontade enorme de voar e de ser um pássaro. É, pelo menos essa pessoa aqui diferenciou, né? Ela quer ser um pássaro. Mas como é que ela faz o roleplay dela? Ela se tranca numa gaiola e fica cantando? Ou ela pula de cima de um lugar alto? Ela voa? Então, eu duvido que ela voa. Eu quero ver essa pessoa voando. Ela caga na mão e taca na cabeça das pessoas e fala... Não, é que eu me identifico como pombo. Um amigo meu me disse que é Terian. Uns meses depois fui pesquisar sobre. Desconfiei de ser Terian Cat. Pedi ajuda pra esse amigo meu e me descobri Teri. Senti uma conexão forte de que eu era um gato. Tem vezes que eu fico meio triste por isso. Saudades de ser um gato. É, às vezes o Babidi reencarnou no filho da Viih Tube, né? Se o filho da Viih Tube vier com esses papinhos de ser Terian, Pode ter certeza que é o Babidi reencarnado. Dicas para quadrobistas iniciantes. Ó, rapaziada. Você quer começar aí, ó. O quadrobismo? Teri. É o boizão? Pegar visão aí, ó. É isso. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Terian. Ó! Em um pulo mais alto do que o normal, não coloque suas mãos primeiro. Pule primeiro com os pés, ficando em pé e pose com as mãos. Mano, você deve fuder muito o pulso. Mano, eu quero ver ela pulando essas pedras aí, peraí. Você está jogando todo o peso do seu corpo em cima do seu pulso dobrado. E você nem tem o costume de fazer... Mano, eu quero ver ela pulando. Eu quero ver ela pulando. Mano, eu vou pagar um pau se ela pular isso aí. É isso, tá ligado? Você nem tem o costume de... Eu vou pagar um pau se ela pular isso aí. Fazer exercício nenhum. Do nada, sair imitando um bicho. Quando for aterrissar, não fique com suas mãos abertas. Dobre os dedos para evitar machucados. Como assim? Como assim? Você fica desse jeito machucado? Ele diz assim porque não dá para usar muito bem o teclado com as patas, pode crer. Fica menos. Só de você fazer isso já dói, tá ligado? Vai chegar aí, cair. Só porque parece uma patinha, tá ligado? Só para ficar com uma patinha de bichinho. Meu Deus, vai quebrar os dedos, mano. É muito pior. É bem melhor, cair assim, tá ligado? A gente é macaco. A gente não é lobo, a gente é macaco. A gente tem que abrir a mão. É mesmo. Na nossa mão aberta. Viemos dos macacos. O macaco tem polegar, né? É igual o macaco. Quando for aterrissar, não fica com suas mãos abertas. Lembre-se que se você for... É mesmo. Cadê a galera andando nas árvores? Com o rabão. Muito mais foda. Muito mais foda do que esse... Lobo. Ah, eu hein. Que não experimente pulos altos. Será que se a pessoa começa a fazer isso muito cedo, o corpo começa a modificar, tipo, uma evolução ao contrário, até virar uma mebe e fazer um big bang? É um big bang ao contrário. Logo de cá. Ela some, faz... E assim acabou. Cara, pode acabar mal. Pô, isso que deve doer pra caralho. Agora ela vai realizar o pulo, hein? Não, mas tirou! Mas tirou! Flau. Ai, tinha dado de cabeça nas pedras. Uau! Ué, ela caiu com a mão aberta. Olha lá, ela caiu com a mão aberta. Caiu com a mão aberta. Gente, mas ela tirou as pedras, uai. Puser. É um bang big legal. Você se identifica como um cachorro mesmo? Então lambe a sua própria caceta pra eu ver. Por que você não lambe a sua própria caceta pra eu assistir? Mas tem um gringo aqui, ó. Vamos ver. Não, eu queria ver a moça pulando as pedronas. Vamos tentar traduzir, hein? Tradução em tempo real. Não. Ninguém. Nem um entende. Ninguém. Quem entende? Ser um terian. Quem é você? Então vamos lutar como animais. Vem. Vem pra cima de mim, que nem um cachorro. Pra você ver. Vem latindo com mascrinha e andando de quatro. Vamos ver como é que vai terminar esse negócio, então. Caralho, a pessoa tá realmente achando que tá um tigre. Exato. Já que não podemos, vamos lutar. Tô querendo ser um lobo, mas não... Já que não podemos, vamos lutar. Não tenho coragem de agir como um. Graças a Deus. Você não escolhe ser terian. Mas você pode treinar quadrobics. Pô, só tem lobo. Olha lá. Eu falo com a gatilápia. Meu... Meu... Mas você pode treinar quadrobics. Meu teriotaipo é gato, então sou fraca. Só tem lobo. Olha lá. Eu falo, cadê a tilápia? Cadê... Cadê... O T de LGBT é de terian? Não sei, eu não manjo. Perguntas que terians recebem. Você... Dá pra parar com a esquisitice? Como faz... Não, não. Isso pra ser um. Não é uma escolha. Precisa de máscara? Não. Vocês são zoos? Não, meu Deus. Que que é isso? Meu Deus do céu, para com essas nonhas. Que que é zoos? Que que são zoos? Vocês são zoófilos? Tem uma abreviação pra zoófilo. Meu Deus. Zoos. Zoófilo é os caras que mete com a ovelha, né? O negócio... É... Tem bastante disso aí no Brasil, viu? Ah, eu tava ali com meus amigos, Zoos. Mas eu não curto a brisa, não. É respeito. Eu respeito. Eu andava às vezes e queria uivar quando eu era mais nova. E até hoje eu quero, mas meus pais vão achar estranho. Vão, vão, mano. Que bom que eles vão. Seus pais são gente do bem ainda. Esses pais, tá ligado? Esses pais que não entendem. Não entendem a nova geração. Não entendem que eu quero agir como um lobo. Eu quero uivar. Me deixa uivar. Me dá farinha na cumbuca. Eu me identifico como um lobisomem pidão. Eu não... Eu não... Eu não conquisto. Eu não trabalho. Eu peço. Me dê. Ai, gente. Que pena. Chegou no fim do vídeo e eu não consegui aceitar, mano. Eu acho que eu vou precisar... Olha, eu vou precisar de um pouco mais de tempo pra... Ai, mano. Nossa, gente. Eu tô realmente... Eu tô realmente... Eu tô tendo... Eu tô tendo essa... A reflexão de verdade dentro de mim, mano. Será que a gente vai ter que aceitar isso, assim? Tipo... Eu não consigo crer que essa é a realidade futura, mano. Tipo que a gente vai ter que ver uns malucos andando de quatro e uivando e latindo e vai ter que fingir que tá tudo bem, tá ligado? Mano, não consigo. Nossa, não consigo, bicho. Cara, que loucura. É que, tipo assim, ó. Vamos fazer uma reflexão adulta aqui. A gente fazia isso quando pequeno. Pô, quem nunca fingiu ser um cachorro ou um gato quando tinha oito anos de idade e andou de quatro? Já fizemos. Todo mundo já teve lá, certo? Todo mundo já viveu isso. Ou a maioria das pessoas já devem ter vivido isso. Acho que a diferença é que nós não tínhamos um zap zap na mão pra gravar um TikTok. E aí descobri que... E descobri não, porque isso não é verdade. Mas aí tem a sensação de que existe uma comunidade. Não, gente. São só crianças. Quando vocês fizerem 16 anos, vocês vão ter vergonha disso. Cara, eu imitava um sapo, o Rabbit. Tá a hora também. Tá ligado? Eu acho que é... Mas aí gente adulta... Não pode... Não. 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 Não, gente. Adulta, não. Não. Que gente adulta não tem tempo pra isso, não, gente. Quando você vira adulto... Não. Não é adulto, não. Não é adulto, não. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. A vida adulta não permite esse tipo de brincadeira, não. A gente quando cresce e tem responsabilidade e trabalha e tem essas coisas assim de adulto, tá ligado? Conta, problema, aí o carro quebra e tem que fazer ela emitir nota da empresa. Aí, sabe? Tem que pagar imposto de renda, tá ligado? Essas coisas assim. Aí, a gente percebe que o nosso tempo é tão precioso, sabe? Aquele 10 minutinho que a gente... Que a gente... Que a gente perde... Escolher no lanche é um tempo precioso da nossa vida pra ficar brincando de... De cachorrinho. Teve uma época que virilizou uns caras que curtam usar fralda. Ai, mano. Ai, tinha gente rezando pra pneu. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É verdade.